Olá a todos, hoje vamos falar de um assunto um bocadinho mais sério. Antes de entrarmos um bocadinho no tema do vídeo e naquilo que eu vos tenho para dizer e como vocês conseguem de certeza ver pelo título, este vídeo é um vídeo de resposta ou é um vídeo relacionado com aquilo que a Dora fez a semana passada acerca de o que fazer com os livros que recebemos de parcerias. Quero, no entanto, deixar aqui uma ressalva e aqui uma nota mesmo muito importante. Portanto, assim que o vídeo saiu e assim que eu vi o vídeo, e eu já vi aquele vídeo várias vezes eu falei com a Dora, eu senti a necessidade de ir falar com a Dora antes de fazer o meu vídeo portanto, eu disse-lhe tudo aquilo que eu vou dizer neste vídeo disse-lhe exatamente qual é que era a minha opinião sobre vários dos pontos que ela levantou mas sobretudo sobre um ponto em específico que as pessoas todas referiram nos comentários. Portanto, este vídeo não é um vídeo que pretende criar uma polémica não é um vídeo que pretende gerar discussões entre as pessoas nem rivalidades, nem separações entre quem faz vídeos e quem escreve em blogs nem entre quem recebe isto e quem recebe aquilo de todo e muito menos entre mim e a Dora uma vez que a conversar é que a gente se entende e as coisas já estão esclarecidas nesse sentido portanto, bora lá então. Quando a gente viu o vídeo da Dora e eu acredito que tenham visto a Dora decidiu abordar a temática de o que fazer com os livros que nós recebemos de parcerias isto porquê? Porque ela sentia não sei se será a palavra certa mas ela, como muitas pessoas, sentiam que os livros de parceria seriam livros de altar ou seja, livros que entram na nossa casa e que nós fazemos com eles aquilo que temos que fazer e que depois são colocados religiosamente nas nossas estandes e de lá não podem sair não podem sair porque são de parceria Ora, eu não podia estar mais em desacordo com isto por vários motivos sendo que os principais são aqueles que ela própria apresentou eu sinto que a partir do momento em que eu recebo um livro em casa o livro é meu eu faço com ele aquilo que eu entender sinto que a partir do momento em que o li em que dei opinião em que o divulguei de alguma forma em que o mostrei de alguma forma nem que tenha sido apenas através de uma fotografia mesmo que eu não o leia desde que eu faça alguma coisa com ele que ajude de certa forma a editora que me o enviou eu sinto que fiz a minha parte e a partir daí eu posso fazer com o livro aquilo que eu quiser nunca nenhuma editora me obrigou a devolver um livro que eu não quisesse ler nunca nenhuma editora se recusou a que eu fizesse um passatempo com o livro isto nunca aconteceu portanto o que fazer com os livros das editoras a Dora apresentou algumas opções dar os livros dar os livros a bibliotecas dar os livros a amigos, a colegas fazer passatempo com os livros passar inclusive a outras pessoas com blogs ou canais que possam fazer uma divulgação melhor de um livro que nós não tínhamos gostado ou que não seja do nosso interesse ler mas nunca nunca vender e é por causa deste ponto que eu decidi fazer este vídeo porque os comentários ao vídeo da Dora são todos perimetórios nesta questão vender livros de parceria não é ético não é moral e é de uma pessoa ligeiramente sem escrúpulos eu quando leio estes comentários eu confesso-vos eu fervi eu fervi um bocado porquê? porque eu vendo os livros das parcerias ocasionalmente há de facto imensas opções sobre o que fazer com os livros das parcerias sendo que eu as cubro todas eu dou livros eu dou livros aos meus vizinhos é frequente ainda esta semana por duas vezes eu coloquei uma caixa com livros há alguns de parceria outros meus no prédio para os vizinhos os adotarem eu dou livros ao colégio do meu filho eu dou livros às minhas colegas eu dou livros a familiares eu dou os livros o que eu não faço com os livros é passatempos eu deixei de fazer passatempos no blog porque deixei de conseguir lidar ou de ter paciência para lidar com a má educação de muitas pessoas e nestas coisas infelizmente por causa de uns pagam todos que é chega a data limite de um passatempo acabou o sorteio está fechado e de repente eu começo a receber mensagens de pessoas a perguntar onde é que estão os resultados onde é que estão os resultados onde é que estão os resultados porque as pessoas no geral pensam que nós vivemos para isto e que isto é o nosso trabalho é curioso é curioso esta questão das pessoas acharem que isto é o nosso trabalho porque já lá vamos deixei de fazer passatempos por isso mas deixei também de fazer passatempos porque fazer passatempos implica que eu eu invista do meu dinheiro nos passatempos porque quem trata dos envios dos livros dos passatempos na maioria das vezes é a pessoa que o está a fazer portanto era eu que tinha que pagar o envio dos livros era eu que tinha que pagar os envelopes era eu que tinha que gastar dinheiro com a deslocação aos CTT e saia tudo do meu bolso portanto por esse motivo aliado à falta de paciência que eu estava a ter para a coisa e falta de tempo também porque isto dá realmente muito trabalho e quem faz passatempos com frequência sabe que dá muito trabalho eu deixei de os fazer portanto eu opto por dar os livros trocar os livros é uma opção que eu faço muito pouco porque efetivamente eu preciso se é para ser uma troca eu preciso que a outra pessoa tenha algo que eu queira e a maioria das vezes a pessoa não tem nada que eu queira então eu acabo por dar os livros é essa pessoa também eu também vendo alguns livros das parcerias e meus meus ou seja comprados por mim e vamos lá aqui esclarecer alguns pontos o que é que me chateou muito nos comentários ao vídeo da Dora foi as pessoas dizerem que não era moral que não era ético que não era correto vender livros das parcerias eu precisava de entender porquê porquê que não é correto porque nos foi dado porque nós não pagámos por eles eu preciso mesmo de compreender porquê que não consideram que seja correto porque vamos lá analisar aqui uma coisa muito importante eu gasto muito dinheiro eu não sei quantas outras pessoas mas eu gasto muito dinheiro nisto eu gasto muito dinheiro nisto do canal para eu ter um canal eu tenho que ter uma câmara uma câmara que eu comprei eu tive que investir num portátil melhor para poder continuar com o canal um canal de livros tem que ter livros portanto eu compro livros cada vez que eu recebo livros de parcerias a maioria das vezes eles não cabem na caixa do correio e eu tenho que ir aos correios levantar os livros portanto eu tenho que gastar dinheiro e gás óleo para ir aos correios que não são propriamente ao pé da minha casa para levantar os livros que me mandam das parcerias aqui nisto tudo eu já gastei algum dinheiro eu gasto energia eu gasto tempo do meu tempo livre que podia ser empreendido noutras coisas mais importantes para fazer uma coisa que eu gosto atenção para vocês portanto honestamente eu não sinto que sejam os 5 euros os 6 euros os 7 ou até os 9 que eu ganho com a venda de um livro que eu li que eu divulguei que eu recebi dados por parceria ou de outra forma qualquer eu não acho que isso faça de mim uma pessoa sem moral e uma pessoa sem ética de todo e muito menos uma pessoa sem escrúpulos porque se vamos falar de pessoas sem escrúpulos podemos entrar em N detalhes inclusive de pessoas que trabalham nas editoras que nunca têm uma palavra de agradecimento para nos dar no geral a quem tem blogs e a quem tem canais acerca do trabalho que nós fazemos é um dado adquirido é um dado adquirido para a maioria das pessoas das editoras que nós recebemos um livro e temos por obrigação ler divulgar partilhar fazer o nosso trabalho que não é o nosso trabalho porque nós não somos pagas para o fazer compreendem? dá muito trabalho nós fazemos as opiniões nós divulgamos e nós partilhamos as coisas com as editoras maioria das vezes não há um obrigado não há uma mensagem de volta a dizer visto recebido partilhado gostamos não gostamos não há nada não há nada e eu sinto e eu sinto que isto é de uma ingratidão e e de uma falta de ética de trabalho enorme e portanto não eu não me sinto mal nem me sinto na obrigação de colocar num altar de colocar aqui na lareira todos os livros que eu recebo de parceria porque fiz o meu trabalho com eles fiz o se faço sempre o melhor que posso fazer não poderia dar muito mais poderia mas o retorno é zero retorno nós temos de vocês que veem os nossos vídeos que leem os nossos as nossas páginas no facebook que comentam e que partilham e que gostam daquilo que nós fazemos retorno das editoras muitas vezes não existe portanto não não me sinto propriamente culpada calhar era importante refletir em mais um aspecto e é a última coisa que eu vou abordar aqui no vídeo que é o facto de se achar que é tão errado uma pessoa que tenha uma parceria vender um livro e lucrar algum dinheiro com este trabalho que é basicamente gratuito não é e para o qual nós muitas vezes acabamos por pagar para ter que o fazer mas não é errado comprar livros em páginas de facebook cujos livros são quase de certeza roubados porque já pararam para pensar que novidades à venda por 8 e 9 euros não é propriamente normal no mundo dos livros portanto eu deixo-vos com estas reflexões e deixo-vos com esta explicação eu senti de facto necessidade de fazer este vídeo não foi para não foi porque me senti culpada por vender os livros porque eu não me sinto culpada por vender os livros especialmente quando no meu dia-a-dia vejo e nos últimos dias tenho assistido a alguma falta 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 enorme de profissionalismo por parte por parte de algumas pessoas de editoras que enfim têm enviado algumas mensagens muito desagradáveis a alguns bloggers acerca da divulgação e da partilha dos livros que recebem eu não me sinto culpada por vender um ou outro livro acontece ocasionalmente não sempre mas de vez em quando sim para justificar a compra de outros mas deixo-vos com esta reflexão porque é que não é correto comprarem-me um livro que eu recebi de parceria mas é correto comprá-lo a uma pessoa que o arranjou sabe Deus como e aonde até ao próximo vídeo do meu Folhas e isto não é para gerar polémica por favor tchau